Como é que é, pessoal? De que falamos, não sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já passou o Natal, já comemos, já bebemos, já passamos um bom momento com a família, já vimos muito filmes, muito sozinho em casa, muito Mr. Bean, já demos e recebemos imensas prendas e agora eu acho que só falta uma coisinha, malta, que é voltar aqui aos fails no ginásio. Digam lá, digam lá se vocês já não tinham saudades, eu acho que o último vídeo que eu meti foi dia 17 de Dezembro e hoje já somos dia 26, quer dizer, 27. Estamos a passar uns 10 dias, eu tenho quase certeza que vocês estão cheinhos de saudades de ver uns fails. Até eu estou, vejam lá, até eu estou. Então vamos lá começar, pessoal, se vocês gostam destes vídeos de reações a fails, deixem já aquele likezinho para estarem a apagarem o vídeo. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos e vamos lá começar então com as reações e os fails. Olha, começamos aqui já, muito bem, pessoal, muito bem, com um gajo a jogar Playstation ou não sei o que é aquilo no ginásio. Ou ele pode estar a ver outra coisa, se é que me entendem, porque também existem os óculos daqueles. Vocês poderem estar deitados a ver vídeos, é um bocadinho estranho, mas vocês colocam o vosso telefone dentro daqueles óculos e conseguem ver vídeos assim. Já pode estar a ver outras coisas que o motivam a treinar, não sei, não sei. Digam aí a vossa opinião. De facto, está a treinar, está a fazer umas elevações laterais. Curto o som, curto o som, curto o som. Ele está a treinar boxe, ele está a treinar... Está a treinar rapidez. Faz sentido, faz sentido. Mas já é um bocadinho estranho de saber. Temos que admitir que é um bocadinho estranho de saber. Deixa eu lá ver este. Eita, porra. Muito peso ali. Muito peso para fazer elevações frontais. Já, faz sentido. Fez o quê? Duas repetições? Espera aí, deixa eu ver. Uma! Duas! Já, fez duas com o braço direito e uma com o braço esquerdo. Ele vai estar a querer saber o RM do braço esquerdo dele. Pessoal, é muito importante uma pessoa descobrir a repetição máxima no homem. Em elevações frontais, é muito importante. Porque nos planos vêm sempre em porcentagens de RMs. E uma pessoa para fazer elevações frontais tem que saber a porcentagem de RM. Tem que saber quanto é que é o nosso RM. Não? Ok, pronto. Então não. Vamos lá. Máquina de iluações laterais. Este fez uma... Olha, o bobo construtor. Este é o bobo construtor. Olhem só para aquilo. Eu já fiz uma vez aquilo de meter assim um disco. Pendurado no stack de pesos. Já tentei fazer isso e não resultou. E este gajo conseguiu fazer o impossível. Conseguiu fazer uma obra... Isto é uma obra de arte, pessoal. Isto vale bilhões. Quem vender aquela máquina vale bilhões. Olha aquela obra de arte. Que caraças. Eu não sei quanto é que pesa cada uma. Seu a 20kg, está com 80kg nas costas. Não é a melhor forma de intensificar as flexões. Mas pronto. Cada um com a sua estratégia. Não é? Ainda para mais não estar a fazer as flexões direitas. O que é a carga? E lá. Muito peso aqui. Bom. Bimba. Morreu. Morreu. Olha, isto é que é um motivador. Olhem lá. Olhem lá. Assim é que tem que ser, pessoal. Não é estarem ali a morrer a ajudar. Assim é que tem que ser, ó. Só lhe faltou dar dois chapos nas costas. Mas se calhar até o fez antes de começarem a gravar. Olhem, olhem, olhem. Carasso. Isto é que é um treinador, meu. Ganda bicho, mano. Nossa senhora. Olha, vão-se pegar os dois. Olhem. O engraçado é que as pessoas estão ali. Pensam que isto é uma cena à sério. Eles estão ali no gozo. Que cena, mano. São demais estes garros que fazem essa cena. Deixa-me adivinhar. Deixem-me adivinhar. As famosas cortinhas. Não? Deixa lá ver. De certeza, mano. De certeza com as famosas cortinhas, ó. Aí está. E se não me engano, acho que já vimos isto, não já? Acho que já vimos. É que um gajo começa a ver tantos vídeos que acaba por aparecer já repetidos. Acho que já vi estas cortinhas. Eu já vi tantas cortinhas, meu. Agora toda a gente está a aderir às cortinhas, meu. Já vi tantas cortinhas que eu já nem sei se já vi este ou se não vi. Ei. Ei. Para, eu não percebi muito bem este clipe. Isto era tipo... Era os dois. Oi, não me digas que eram duas pessoas a fazer zonas erradas ao mesmo tempo. O pessoal virou a câmera, certo? Eu acho que sim, meu. Isto é no mesmo ginásio. Duas pessoas a fazer zonas... Ai, Jesus. É preciso mesmo pessoal de sala. É preciso pessoal a fazer sala naquele ginásio. Isto é tão perigoso. Mas tão perigoso, meu. Com aquele peso e tal de sozinho. Olhem para aí. Aquelas pernas de alicate... Onde é que aquelas pernas de alicate vão conseguir levantar aquela carga? Está ali. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete discos de 20 quilos, pessoal. Sete discos de 20 quilos. Há 140 quilos. 140, 140, dá 280, mais 20 da barra. Quer dizer, aquela é a máquina Smith, não dá para pesar de 20 quilos, mas não interessa. Digamos que estão ali, 300 quilos. Onde é que aquelas pernas de alicate vão conseguir levantar 300 da forma correta? Não vão. Ou vai ser as cortinhas ou vai ser uma coisa completamente... WTF? Pois, é as cortinhas. Exatamente. Só podia. Aquelas pernas de alicate levantar tanta carga. Só podia ser as cortinhas. Olha, este está a fortalecer o peitoral, ó. E os abdominais. De um jeitinho, dizem que aquilo serve para alguma coisa. Bater com halteres no corpo. Olha, ele ficou todo contente de levantar não sei quanta carga. Uns centímetros do rec. Mas pronto. Olha, este está a treinar... Não sei o que ele está a treinar, pessoal. Eu não sei o que ele está a treinar. Ai, e aquelas costas. Diz-se, espinal. Diz-se, espinal. Espinal é espinha. Ele disse esparta e em vez de esparta foi espinha. Olha-me para este... Que cromo, meu. Que cromo, mano. É só isso é que se pode chamar um cromo. Ó, pessoal. Há aqueles que me perguntam, Bruno. Primeiro, cardio ou musculação? O que é que eu devo fazer primeiro? Eu sei que tenho que fazer os dois. É importante trabalhar o nosso coração, o nosso motor. Mas também é importante treinar a musculação para fortalecer os músculos e tudo isso. Para ganhar força. Só que há uma pergunta. O que é que eu faço primeiro? Primeiro para o ginásio faço primeiro o cardio ou depois faço musculação? A resposta é aqui. A resposta está aqui, pessoal. Olhem lá. Está aqui a resposta. Querem melhor do que isto? Façam os dois ao mesmo tempo. Façam os dois ao mesmo tempo, meu. Nunca pensaram? Olha. É um bom trampolim. Aquela barriga de cerveja. Fogo. Está a levantar o ué de carga. Já agora. É senhor. Pena que não é ele que tem a empurrar a carga, não é? É a barriga. Isto é o barulhento, olha. Olhem o barulhento. Caraças. Está a dar tudo. Olhem aqueles peizinhos ali, ó. Está a dar tudo, o homem. O homem está a dar tudo. Isto está a fazer o quê? Olha, cansou-o. Ele. Cansei, mano. Já chega disto, fogo. Venho todos os dias para aqui cansar-me, ó. Está a chego. Está a chego. Isto aqui já tínhamos visto. Num vídeo anterior. É creepy. É muito creepy isto. Isto é muito estranho, mano. Se calhar vai ter mais ganhos a fazer assim. Os braços invertidos. Provavelmente. Vou-no-me perguntar qual é o teu segredinho. Vê este vídeo, mano. É assim que se faz B-Sub-Girl. Este som do patinho. What the fuck, mano. É uma mulher aquilo. Já agora, pessoal. É uma mulher. Vocês viram bem. Aquilo é uma mulher, meu. Uma mulher. Bruno, treina-se o pescoço. Otário. Não sei se é assim que se treina o pescoço. Também não sei porque eu nunca treinei. Mas não parece que seja assim. E aí, a sério? Ui, não chega aquela almofadinha que já tem nas barras. Já precisa ir buscar tapetes de alongamentos. É de abdominais. Stair Master. Vamos embora. Está focada. Está focadíssima. Para vocês viram a velocidade que ela entrou ali na máquina. Está focada, pessoal. Ela está mesmo com vontade. É mesmo... O meu bué de doce agora no Natal está cheia de energia, cheia de pica. Vamos embora. Vamos começar o carro e vamos queimar as rabanadas. Vamos lá. Vou meter aqui na velocidade máxima para queimar o máximo de rabanadas possíveis. Porque eu comi e exagerei neste Natal. Eu não percebi aquilo, sinceramente. O que é que aconteceu ali? Vocês perceberam? Eu não percebi. Agora vou-vos contar aqui uma engraçada desta máquina. Eu não sei como é que se chama esta máquina. Mas é uma máquina que faz assistência nas elevações ou nas dips, como ela está a fazer. Isto é verdadeiro, pessoal. Isto que eu vos dizer foi uma coisa que aconteceu comigo. Isto é agora que é um à part. Não tem nada a ver com a reação ao vídeo. Mas aconteceu-me comigo. É o seguinte. Isto já foi no Luxemburgo. Estava eu a treinar com um colega meu. E estavam duas raparigas nesta máquina. Então esta máquina funciona assim. Vocês conseguem meter peso até 100 quilos. Imaginem que vocês pesam, sei lá, 75 quilos. Vocês pesam 75 quilos. E não conseguem fazer elevações com o peso corporal. Porque é muito difícil. Porque nunca fez. Porque não consegue fazer. É muito difícil fazer elevações. Então, vocês pesam 75 quilos. Podem ir à máquina e meter, sei lá, 30 quilos. Os joelhos, como este rapaz está a meter. E o que é que vai acontecer? Aquilo vai vos tirar 30 quilos do vosso corpo. Vocês vão estar a levantar menos 30 quilos. Ou seja, vão estar a levantar 45 quilos. E podem meter, por exemplo, sei lá, mais. Podem meter 50. Estar só a levantar 25 quilos neste caso. Então, quanto mais peso vocês metem, mais fácil fica. Agora, se vocês meterem mais peso do que aquilo que vocês pesam, vocês vão ter que estar a fazer... Vocês vão ter que estar a fazer o contrário. Em vez de vocês estarem a fazer uma elevação que é puxarem-se para cima, não. Vocês vão ter que estar a empurrar para baixo. Porque está lá mais peso do que aquilo que vocês pesam. Então, vocês vão se meter ali em cima daquilo que ele não vai descer. Estão a perceber? E estavam duas raparigas a fazer exatamente isso. Elas iam pesar, sei lá, 50 quilos. E a máquina estava com 70 ou com 80 quilos. Então, o que elas estavam a fazer é... Elas meteram-se em cima da almofada e a almofada não descia. A máquina não descia. Porque tinha mais peso do que o peso delas. Então, o que elas faziam é... Meteram as mãos na barra, não é? Das elevações. Mas empurravam-se para baixo. Como se tivessem a fazer uma shoulder press. Estão a perceber? Mas de uma forma muito esquisita. E eu fiquei na dúvida. Vou lá ter com elas? Não vou lá ter com elas, mas eu fui. Eu fui lá ter com elas. Perguntei-lhes, com toda a educação, se era a primeira vez que estavam no ginásio. Elas disseram que sim. E eu tentei ser adequado e falar de uma maneira com que elas não ficassem constrangidas ou que não levassem a mal. E lhes explicar que a máquina não era assim que funcionava. Que elas tinham que baixar o peso para facilitar sim, mas para fazer o exercício da forma invertida. O objetivo é puxarem-se para cima. Expliquei-lhes. Elas meteram menos peso e depois começaram a fazer direito. Aquilo foi tipo uma situação que... Epá, foi a primeira vez delas. E elas realmente pensavam que estavam a fazer bem o exercício porque ninguém lá no ginásio, que andava lá a trabalhar, foi lá explicá-los. E eu fui lá explicar-los porque eu não conseguia ver aquilo. Elas estavam ali a empurrarem-se para baixo, a fazerem figuras de parvas, não é? Bem dizer. Só que tipo, de toda a gente que lá estava, ninguém foi chamar a atenção ou ninguém foi dizer que estavam a fazer mal o exercício. E eu senti-me na obrigação de ir lá. Já, teve que ser. Só que assim, um à parte. E este aqui está a fazer exatamente a mesma coisa. Ele está a fazer força para empurrar aquilo para baixo. Não é esse o objetivo. O objetivo é facilitar o exercício. Fazer os curtinhas. Mas, este aqui não, não vou para a máquina. Máquina é para iniciar antes. Eu já sou avançado, vou fazer antes das curtinhas, que é melhor. E elevações laterais. Mas como execução, nunca vista. Eu nunca vi uma execução destas. Não sei o que é que ele está ali a trabalhar a mais. Mas não façam isto, pessoal. Não é assim que se faz o exercício. Outro exercício inventado. Este homem deve ser o inventor de exercícios. Isto aqui, sei lá. Não faço ideia o que é isto. Ai, Jesus. Isto aqui vê-se muito no ginásio. Talvez não tão exagerado como este homem. Mas largarem a barra assim, vê-se muito na light pull down. Só vos digo uma coisa. Um dia vão estar a fazer isso e vão ficar lá com os braços bem dourados. Como a Bob Esponja. Fica sem os braços. É isso que vai acontecer uma vez a um gajo que faz isso. Está ali um, dois, três, quatro, incluindo o homem que vai estar a barra. São cinco gajos, um supino. E desses cinco gajos, quem deveria estar a fazer o exercício é aquele de vermelho. Mas está toda a gente a fazer menos ele. E há, basicamente é isso. Está toda a gente a fazer o exercício menos o que devia estar a fazer. Se vocês repararem, está toda a gente a levantar a barra. Toda a gente. Até lá o gajo de laranja está a levantar a barra, menos o que está debaixo da barra. Isso, isto assim, isto é criar falsas expectativas. Não é falsas expectativas, mas o gajo está ali a levantar peso. Pensa que está realmente a levantar aquele peso. E depois vai-se levantar no final da série e vai-se perguntar. Vocês ajudaram? E eles, não, não, não fizemos quase nada. Foi tudo teu, tudo teu. O clássico. E na verdade ele não estava a fazer nada. Os outros aí estavam a fazer tudo. Vamos lá. Ok. Eu já tenho quase certeza o que é que vai vir aqui. Vocês estão a ver a pega da forma que ele está pegando a barra. Há quem faz isso há anos. E não acontece nada. Mas pá, há quem tem um azar. Vocês ao fazerem esta pegada, não é, na barra. A probabilidade da barra escorregar-vos é enorme. Vocês não estão com o polegar à volta da barra, mas sim. Assim, estão a perceber. Então a barra facilmente pode escorregar para baixo da mão. Tenho quase certeza que isto vai acontecer. Ainda não vi isto, mas certeza que é isto que vai acontecer. Aí está. O que é que eu disse? Já sabia, meu. Eu já sabia. Eita, muito peso. Não. Eu não sei se vocês ouviram. Eu vou repetir aqui e vou meter mais alto um bocadinho. Ouçam bem. Ouçam bem. Ei, nada. Esta não foi seca. Esta foi com molho. Mano, isto saiu com molho. Eu nem sei como é que não está castanho. Os calções dele. Mano, isto foi com molho. Mas foi do molho, meu mar de cor. Ouçam. Ouçam bem. Que nois, meu. Eu espero que não esteja muita gente no ginásio, meu. E agora bem, vou testar aqui o meu RM. Ora, por acaso isso nunca me aconteceu. Num agachamento. Atenção. Num agachamento nunca me aconteceu. Mas já me aconteceu num exercício. Isto aqui. Que foi no deadlift. Foi na terceira repetição. E o mais engraçado é que foi um treino depois das aulas. Fomos treinar. A turma foi treinar. Não é? E estávamos a fazer uma sessão de deadlift. Estávamos ali 3 ou 4 a fazer deadlift. O colega meu, o Nuno. E ele fez exatamente o que eu fiz. Que foi na terceira repetição. Largou isto aqui. Mas não foi com molho. Foi aquela sequinha. Mas imaginem. Com um boé de carga. Vocês estão a dar a força toda. E ele sai mesmo com vontade. Já me aconteceu. Eu acho que já aconteceu a toda a gente. Pelo menos a quem já treina há mais de 2 anos. Ou até a quem já treina há menos. Eu decido comer uma feijoada antes de treinar. Já aconteceu. De certeza. Para a malta que treina aí. Digam lá se já aconteceu ou não aí nos comentários. Que é para eu saber. Isto foi gravado com o telefone. Olha. É para tirar aquela pic. É para tirar aquela pic para o Instagram. Aí caiu. Oh mano. Ele queria impressionar tanto. Com tanta carga. Porquê que ele ia meter tanta carga ali. Que ele caiu basicamente. Olha. E olha lá. Tirei a foto rápido. Porque isto é só para uma repetição. Isto é só para a foto. Espero que o amigo tenha tirado a foto. Ele no chão. Ia ser engraçado. Que lá é que isto ficou registrado. Eu não sei de onde é que eles capturaram isto. Isto é das câmaras de vigilância. Ou alguém que saiu ao trabalho. De ir às câmaras de vigilância. A gravar isto. Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Acredita que eu faria o mesmo. Isto é uma cena engraçada. Ele ia tirar a foto. Lixou-se. 100 quilos. Solar pass. Isto aqui. Manos. Isto é. Tipo. É o exemplo perfeito. De um gajo que tem o ego lá em cima. Mas mesmo lá nas alturas. No tombo da montanha. Vocês viram o tempo. E a dificuldade que ele teve. Em levantar a carga. Agora pensem. Quantas repetições. Acham que ele vai conseguir fazer. E se demorasse tanto tempo. A levantar aquilo do suporte. Não é. Para iniciar o exercício. E eu via. Eu via logo baixar a carga. Porque eu via logo. Aquilo ia ser a carga a mais. Até estou para ver. Como é que ele vai fazer esta execução. Com a minha experiência. Nestes vídeos. De fails. Não é. E de gajos com o ego lá em cima. O que ele vai fazer é. Vai deixar cair os pesos. Que é para ganhar aquele impulso. Não é. A bater no suporte. Vai ganhar aquele impulso. E vai logo facilitar a meia repetição. Não sei. Vamos ver se é isso. Exatamente. Mano. Só não ganho o Euromilhões. Eu só não ganho o Euromilhões. Eu já sabia que ele ia fazer isto. Olha lá. Para já se ele está a fazer meia repetição. E está a lixar. E está a estragar a máquina. Aí. A sério meu. Não era preferível tirar ali duas placas. Há pesos no ginásio para este. Queres ver? Tem ali uns produtos mesmo grandes. O problema. É que isto aqui não parece ser no gozo. Isto parece ser mesmo verdadeiro. Porque olha. Estão todos a olhar com cara sério. E ninguém se está a rir. Quer dizer. Está lá. Está lá um loufo. Um de rir. Se acho eu. Não sei só. Não dá para ver muito bem. Que a qualidade é um bocado batata. Mas. Pá. Não sei. Eu acho que isto é mesmo verdadeiro. Eu acho que eles não estão a fazer. E a Leia já está ali a fazer grande coisa. Tem o Ronny Coleman a gritar. No fundo. E os chegueis para fazer a montagem. São os melhores. Agora vai fazer a drop set. Já. Agora sai em todos. Fica só lá um. Ah. É o que é. Não é? É aquilo que nós já estamos todos habituados a ver. Pá. Aqui há uma mistura de tudo. É pessoal a lijar-se. É pessoal a fazer exercícios estúpidos. É pessoal a utilizar as cortinhas. É pessoal a utilizar a facilidade da meia-rap. Que é aquele de deixar cair e o suporte ajuda. É aquele que usa a barriga cerveja. Pá. É uma mistura de tudo. Eu acho que com tantos vídeos que eu já fiz a reagir. Todos nós já conhecemos. Já conseguimos prever aquilo que vem. Eu só não acerto até o Euromilhões. Isso é que leva um jeito do caraças. Aliviaba muito a espinha. E ia já de férias. E ia já viajar o mundo. Mas. É isso malta. Por hoje é isso. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele vídeo-se após o vídeo. Inscrevam-se no canal se ainda não for inscrito. Ativem o sininho para receber notificações. Siga-me no Facebook. No Instagram. No Twitter. E no Twitch. E vemos-nos numa próxima. Para mais um vídeo. Até a próxima. Um abraço. Fiquem bem. E aí 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 I don't understand why you're so close